Mas eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Essa música vai especialmente pra todas as mulheres Quero ver todas maravilhosas, não vou ser Luz na passarela que lá vem a mais Luz na passarela que lá vem a mais E a nova hora do chão é linda, deixa me dar É linda, deixa me dar É linda, deixa me dar O que é isso? Tchau! E eu não, eu não, eu não